A economia brasileira dá sinais de recuperação. Números do Banco Central, Ministério da Economia e IBGE mostram um reaquecimento da atividade econômica. Considerado uma prévia do PIB, o Produto Interno Bruto, o índice de atividade econômica divulgado pelo Banco Central apontou expansão de 1,31% em maio, na comparação com o mês anterior. O crescimento veio após dois meses de queda. Já no mês de junho, as vendas do comércio foram 15,6% maior do que no mês de maio e 10,3% maior que junho do ano passado. O comércio eletrônico também apresentou crescimento, segundo o IBGE. Em junho, as vendas pela internet tiveram um aumento de 19,2%. Para especialistas, são sinais de reaquecimento da economia. Os números são grandes e impressionam porque a base era muito baixa. A verdade é que em abril, a indústria, por exemplo, praticamente parou, com setores da indústria chegando a quase zero de produção, talvez dando férias coletivas e coisa do tipo. Então a gente está falando de uma recuperação em cima de uma base muito pequena. O professor João Batista foi um dos consumidores que aproveitaram a quarentena para pesquisar preços e comprar pela internet. É um mercado que está aí, irreversível, o uso da internet para compras, e eu quero atender a minha expectativa. Outro índice publicado recentemente apontou uma queda de 23% no número de pedidos de seguro-desemprego. Em junho, foram pouco mais de 653 mil pedidos feitos e em maio, 960 mil. A atividade industrial brasileira também apresentou aumento no mês de maio, em 12 dos 15 locais analisados pela Pesquisa Industrial Mensal Regional do IBGE. Os destaques estão no maior parque industrial do país, São Paulo, que teve aumento de 10,6% em maio. Também foi registrado aumento na produção nos estados do Paraná e Rio Grande do Sul. Não se sabe como pode ser nos próximos meses a recuperação dessa atividade industrial, se esse ritmo de maio pode ser mantido ou não em junho e no segundo semestre. Isso depende de uma série de fatores ainda bastante incertos.